Bom galerinha, esse vídeo ficou muito longo, então merece o like de vocês Se quiserem mais Who's Your Family, deixem aí embaixo sugestões pra Who's Your Family Temas, beleza? Porque é muito importante o seu like também, demorou mano? Então deixa o like agora, porque muita gente esquece e não custa nada e me ajuda muito, demorou galera? Então fiquem aí com o vídeo e é nóis Ai meu Deus do céu, sempre tem que vir pra esse Star Labs, é mó chato Depois que a mãe morreu, tudo ficou mais difícil Oi pai Oi filho, tudo bem? Tudo, o que você tá fazendo aqui sozinho? Ah, eu tô pensando numa maneira, eu e o Dr. Wells estamos tentando ter contato com a Terra 89 pra ter ajuda pra matar o Sabitar Ah pai, ele que matou a mamãe, mas será que vai dar certo pai? Não fala isso, não fala, você não precisa ficar lembrando disso Ah, mas você não consegue sozinho, tem que chamar outro Flash da Terra 89? Tenho, porque os outros Flashes não são fortes o suficiente Ah, mas será que esse é? Bom, pelo que o Dr. Wells fez a pesquisa, bom, era pra ser da Terra 89 Será que ele é o mais forte dos Flash pai? Não, a gente vai ter que ver ele primeiro né? Será que ele é mais rápido que você? Vamos ficar esperando ele chegar então Será? Ah pai, mas acho que ele não recebeu o chamado Ele recebeu já, ele recebeu, tá tudo certo filho, só ter calma e esperar Ai meu Deus do céu, cadê ele? Vai pai, cadê ele? Filho, não é assim, não é assim Ah, ele chega na hora que você quer Você tem que esperar, dá a hora certa de ele vir, entende? Ai pai, tá, mas acho que ele não vai vir não, acho que ele tá enganando em nós Vai vir sim, calma filho, calma Que logo, logo ele vai vir Opa, iuuhu Nossa senhora Meu Deus, quem que era isso? Ah, não sei mano, mas porque ele entrou de volta Nossa senhora, foi ninguém, eu sou muito rápido Nossa, quem que é você? Pera aí Uma pergunta pra você, você não é o velocista da Terra 89, né? Ah, eu mesmo, sou o izinho Meu nome é o izinho Você que é o Flash da Terra 89? Eu sou o velocista de lá Nossa pai, ele é muito mais legal que você Nossa Ele é uma criança, ele não pode ser um herói Nossa que é Eu sou herói, eu salvo gente e ganho brinquedo Nossa pai, deixa eu assistir também pai, por favor pai Não, você não tem poderes, filho, já te falei Ah pai Tá pai, vamos perguntar pra ele do Savitar, pai Se ele já foi na Terra dele Então, ai É estranho falar com uma criança, mas tudo bem Garotinho Nossa, ele tem uma Nerf, tá atirando em mim, por quê? Ah, eu já pavessi, gente Nossa pai, como que uma criança é o Flash? Meu Deus Eu não sei, vou perguntar Ó, garotinho Toma mais uma aqui pra ele Garotinho, você não tá tomando velocidade 9, né? Você sabe que isso mata Nossa, me dá uma, por favor, me dá uma, por favor Que dá uma? Por favor, por favor Não mata não Um dia eu tomei 52 e não aconteceu nada Rapaz, nós que não aguentamos Ele aguentou um monte Deve ser a vibração da Terra 2 Não deve dar problema nas células dele, então Deixa eu te roubar, pode Olha, eu não sei não Mas lá é a minha Terra lá A 89 Já é Eu sou, tipo, a única pessoa que consegue tomar esse troço Então, olha, olha Queridinho, pequenininho Tudo bem Você é uma criança Eu queria te perguntar uma coisa O seu avatar já tentou ir no seu planeta Pra roubar a sua velocidade? Ah Não é Sabe? Ah, o tiozinho cromado Já Ele foi lá? Ah, ele tentou matar eu sim Só que ele falou que Eu não ia matar eu não Depois que ele viu eu Depois que ele me conheceu Não sei Ele falou que eu era meio bobo Não entendi Ah, mas você virou um amigo dele daí? É, eu e ele virou amigo Aí nós foi Ah Nós foi num bar Ele pagou um refrigelante pra mim Nossa, pai Você viu ele é um amigo do Xavitar, pai? Noo O Xavitar não tem amigos, garotinho Você sabe disso, né? O Xavizinho É, eu sou amigão e ele? Você sabe que eu te chamei aqui pra você me ajudar a derrotar o Xavitar, né? Ele matou a minha mulher Ele matou? Ele não pode se tomar assim Ah, ele matou E só eu não tenho velocidade de nós aqui Ah, eu vou embora daqui Né, espera aí, ô Ô Pinho Ô Pinho, ô Pinho Não vai não Você sabe que lá fora é perigoso Ah, pois tudo é perigoso Que foda Ô Flash Do Terra 2, 1, sei lá Fica aí rapidão Fala com o seu filho É sério Beleza, beleza Beleza Toma isso aqui pra você ver É muito legal Você vai virar um Flash Com esse anel Ah, minha Mas eu não tenho poder Como que isso vai fazer eu virar um Flash? É fácil Só você apertar com ele Raspar no chão Aí você vai ganhar uma roupa de Flash Aí Meu Deus Meu Deus Eu sou o Flash de novo Meu Deus Meu Deus Oh Flash O Flash Olha aí, ó Seu filho é o Flash Ô Pai Como assim ele virou um Flash? Pai, eu virei um Flash, pai Olha isso Filho, tira essa roupa Ela tá com o Tachions Tira ela logo Vai, 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 vai Ai, tá bom Tirei, mãe Eu sou o Flash agora Quando eu quiser, pai Graças ao Izinho Por que que o Cisar Por que que ele nunca fez uma pra mim no chico Dá essa roupa Não, 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 não Olha o Izinho O Izinho Ô, se eu vou eu Você vai ficar de castigo Meu pai, Izinho Por favor Você vai ficar de castigo Aqui, mano Ah, olha aqui o pai dele Olha, olha, pai Pai, fala com o Izinho, né Deixa ele quieto aqui, por favor Não, eu vou ficar fazendo isso com você Eu tô te teleportando Ah, droga Você não pode ficar fazendo isso Ah, pai Ele é bem mais forte que você, pai É bem mais forte Vou voltar lá pra dentro Ah Você que fez isso, Izinho Oi Ai, eu tô bem irritado Ó, garotinho Você não pode ficar fazendo isso Ai, ai Blá, blá, blá Esse adulto é muito chato Nossa, Izinho Como que você me teleportou lá pra cima? Ah, eu não sei não É os poderes que eu tenho aí São rápido que eu sou Na verdade, eu te levei lá em cima Nossa, eu nem Filho, filho Ele não é seu amiguinho, filho Ele veio me ajudar Para de conversar com ele Ah, é pra te ajudar? Achei que nós ia brincar Achei que eu peguei minha nerd Não, a gente vai lutar contra o Savitar Ah, né Pau, ele é meu amigo Mas posso mostrar o laboratório pra ele antes, pai? Por favor Tá bom Mostra bem rápido Eu vou junto pra vocês não pegar e fazer Coisa ruim Olha essa arminha aqui É de porro do Snarch, Izinho Olha isso Deixa eu ver Ah, deixa eu ver Isso daqui não é de brincar, não Ah, eu vou pegar assim Deixa eu ver o que você aqui faz Mas só ele consegue usar, Izinho Mas ele só usou fogo Ah, entendi Que estranho Não consigo usar não mesmo Ah, eu acho que você aqui é fraco, Izinho Fraco? Eu já não vou piscar pra você aparecer em outro mundo Por causa que é maldade com você Ah, então você é tipo um deus, então É, então Eu consigo empatar com o Savitar na velocidade É por isso que você aparece no dele Ah, consegue, tá bom É verdade Ah Ô, pai O Izinho vai me treinar, pai Treinar por quê? Você não tem nem velocidade Lógico que eu tenho Olha eu aqui Olha aqui O Izinho que me deu meus poder Ah Aqui, ó Ah, esteja do peito Já te falei dessa roupa Já te falei dessa roupa Tira ela Olha, esse aí, ó Dá pra treinar nela Eu já treinei uma vez Quando eu tinha um ânion Já tem quantos agora? Eu tinha três Filho Ô, ô, ô Ô, o Izinho Meu pai, meu pai, meu pai Ô, o Izinho Tira, ô, pai Fala com meu pai, o Izinho Por favor Tá bom, pai Tirei Fala com ele, o Izinho Joga no chão Joga no chão Sorta, filho Ah, então você tá achando Que é quem? Lá, 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 lá Vou ficar aí correndo Com você Volta Meu Deus É muita velocidade pra mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Sorta O seu filho Vocês tem que parar com isso Me larga Seguinte, eu não vou te ajudar não Então Já que eu sou só o seu filho É, não ajudei nem não Vou voltar lá pro meu mundo Tchau Não, não, Izinho Não, não volta Não volta Sua vitória chega aqui Ah, você se vê Você não quer deixar o seu filho Treinar ele? É, se ele me treinar, pai Ele não pode Ficar usando aquela roupa Claro que ele pode Você que é fracão Ele pode sim Não pode, garotinho Rapaz Veja, pai Por favor Não vai acontecer nada Você era treinado também, pai E o Izinho conseguiu Tá bom, tá bom Só um pouco, então Só um pouco Ah, tá bom, então Ah, ah, ah Como que eu uso o seu filho, Izinho? Como que eu uso? Seguinte, é só mexer E aí vai começar, entendeu? Ah Deixa eu ouvir Ah, eu vou ficar muito forte Espera Ah Ah, o Izinho Espalha o seu devagar, Izinho Hum, verdade Ah, já foi um rápido, ó Ó, tinha ficado rápido, hein, filho Ah, calma Que eu vou conseguir treinar Calma Deixa eu tomar a roupa, meu Deus Olha, 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 olha Olha, olha Tu conseguiu Ah, o Izinho Oi, gente, essa roupa não é legal, não Hum Isso aqui é outro Eu consigo, mas Ah, vai dar muito trabalho Tem que ir lá no meu planeta buscar Isso aqui faz, né Filho, já tá bom de treino Você não acha? Não, 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 não Eu treino ainda não mais, pai Treino ainda não mais, pai Olha, olha, olha Nossa Eu vou ficar mais rápido Que o meu pai, o Izinho Olha Olha eu, mano Nossa, mas chega Eu não quero mais brincar Isso daqui, não Que não sou? Chega de treinar Ah, chega Chega de treinar Ó, é o seguinte Ô, gente Eu queria poder mostrar a minha velocidade Pra vocês, de verdade Você é muito rápido, Izinho É, eu sim, então Esse que é o problema Vocês não vão conseguir ver Ah, eu queria te ver Mas, vamos lá Chega de usar essa roupa Chega de treinar Você vê, ó Preste atenção E pra mim O quê? É, tamo olhando Tá vendo? Eu tô aqui Nossa, cadê você, Izinho? Eu não ia conseguir te ver Cadê o Izinho? Tá, agora eu parei Pronto, vou ter Nossa Pai, ele é muito mais rápido que você, pai Meu Deus do céu Por isso que eu chamei ele pra me ajudar, né Mas não sabia que ele era uma criança Ah, por isso que eu chamo ele, pai Mas agora ele é meu amiguinho, pai Vamos deixar ele pra mostrar aqui Oi, quer que eu ia você pra ter a 89? Nossa, eu quero demais Vai, vai, vai Luizinho, Luizinho Para com isso, só Eu tenho que resolver algumas coisas de metalmano lá em cima Então eu já venho, tá ok? Ah, tá bom, pai Metal quê? Ah, é uns bichos aí É uns bichos que tem na minha terra aí Ele ser o maior fraco Chega aí a ganhar de todos, Luizinho Ah, eu acho que eu ia me amar Porque hoje é muito rápido Tá vendo? Oi Ah, rápido Não dá nem graça com o seu, Izinho Mas eu não tenho poder Eu só tenho esse negócio Mas sabe o que é o problema de correr? Eu tenho preguiça Eu sempre fico andando Ah, é o tio Cromadão E aí? E aí, tio Cromadão? Quem é o tio Cromadão, Luizinho? Ah, beleza Esse é o tio Cromadão Esse é meu amigo, Wolfinha Oi, tio Cromadão, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo e você? Oi Oi, tio Cromadão Ó, aqui mais uma daquelas que você gosta Ah, por que eu não posso tomar? Muito bom Então, então A fábrica da minha mãe, do meu pai Tá difícil, entendeu? Já tá tentando descobrir a velocidade Só que não consegui estudar ainda Como eu consigo fazer isso E ser mais, muito mais rápido Vou tentar ajudar uma hora também Quem que é seu amiguinho aqui? É... Esse aqui? É o seu Wolfinho É o Wolfinho Ó, tio Cromadão Sabia que eu superei você na velocidade? Sério? Eu fiquei duas vezes mais rápido do que eu era Ah, eu acho que não Meu pai é muito mais rápido que vocês Nossa Hã? Meu pai é muito mais rápido Seu pai? Ah, ele tá bom Seu pai? Quem é o pai dele? O pai dele é o Flash Deixa a terra aqui Filho, cheguei Eu vou matar você Não, não, não Vem aí pra cá Ó, vem Vou pegar minha arminha de amanhã, filho Ah, eu vou já Subtar fora Eu vou já Eu vou já na velocidade Filho, corre, filho Ah, não Vou correr, pai Tinha que matar ele aí, pai Nossa senhora Filho, eu tô preso Ah, pai Eu já morri, pai E o vizinho ficou de boa ali, tá ligado? Ué, lógico Eu pego minha nerf e ninguém brinca comigo Só o teu morro e eu brinca ele de correr pra lá pra casa e de matar E eu fico forte a brincadeira Entendi Fica nerf lá Mas bom, galerinha Espero que vocês tenham gostado O tema de hoje foi o filho do Flash O vizinho era o Flash da terra 89, mano Você imagina se o vizinho fosse o Flash, filho Ó, eu vou explicar pra você a velocidade que eu alcance Tá olhando, ó Ó, tô vendo, vai Vamos ver Mano, ó Pera a atenção, tá olhando pra mim? Aham Ó Nossa Eu não quero nem saber Aê Mas bom, galerinha Se gostou deixa o like favorito aí embaixo Que é muito importante Se inscreve no canal E passa no canal dos participantes Beleza, então é isso aí Um beijo Amo vocês e tchau